Amor, essa caixinha vem junto dela toda a responsabilidade do mundo. E eu quero que você tenha uma sabedoria pra ter pulso, ter força e enfrentar comigo todas as batalhas que a gente vai enfrentar. Eu poderia acordar sem teu olhar de sono, sem teu lábio que é dono, mas eu não quero, eu não quero. Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos, não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero, não. Eu não quero, poderia imaginar, ou até acostumar o meu querer, noutro lugar. Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não. Porque eu te amo. Há 10 anos, quando a gente se conheceu, imaginei que fosse só uma viagem. Aí a gente foi se falando, se conquistando, passando mais um ano e a gente viu que, será que dá certo? Casar, constituir uma família. Por telefone mesmo surgiu a ideia. Eu acho que nem eu, nem você, acreditava que ia acontecer. Seis meses depois a gente estava se casando, morando no nosso pequeno apartamento. E hoje eu te amo como nunca me enviou ninguém. Essa caixinha vem junto dela toda a responsabilidade do mundo. E eu quero que você tenha a sabedoria para ter pulso, ter força e enfrentar comigo todas as batalhas que a gente vai enfrentar. Abre com carinho. Mentira, amor. Não consigo me ver sincero, teu amor por ano. Sério? Não é acaso, é só amor, não existe engano. Que me carregue para onde que te faça, outros problemas, meu bem. Teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Amém. Amém.